Boa pessoal, sou o Thomas do canal TomLonatic, espero que esteja tudo bem com vocês e aqui bora começar com o Hitman 3, episódio 5, a despedida a série que eu tenho adorado mesmo de fazer, eu adoro o Hitman, como já referi nos outros jogos e como podem ver, ainda não tenho o meu setup de trás, o meu background feito está em análise, então temporariamente coloquei este efeito sem fundo com muitas falhas porque não tenho a tela verde atrás de mim ainda, portanto fica assim com outras falhas porque isto é branco, a minha cadeira é branca, então pronto, tem falhas bora começar a despedida, velhos hábitos, estou a adorar eu joguei todos os Hitmans, todos mesmo, desde a Playstation 1 e eu acho que este está a ser o meu favorito agora veja o que está aqui agora veja o Heralds Trey Lens é o aeroporto, mas... turns out que a top Providence operative owns a vineyard na área Don Yates, do famoso New York law firm Morgan Yates & Kohn e, get this, está hosting his retirement party, hoje ela está enviando eles, ela está enviando uma mensagem, ela precisa de minha ajuda poderia me poderia me você não conhece ela enfim, se você irá para ela, você precisa lidar com o Heraldo ela é Tamara Vidal, a former C.I.A. Asset e Política Firebrand ela é a Master of Surveillance e a Constance, a maior confiança de ajuda ela tem o olho em todos os lugares você não vai ficar longe quanto ela está no jogo Why are you telling me this? I thought you were out Yeah Old habits, I guess Anyway, I... I need to go See you around, 47 No, you won't Interessante Então vá, bora Isto aqui não desbloqueei nada, portanto é o que o jogo te oferece a forma como tu começas o jogo onde tu começas, com o que começas e como começas E então isto é a base e é o que eu escolho sempre Profissional, como sempre, como tenho feito esta série toda Play Bora Tchau 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 Vamos despedir dela, é isso? Eu vou ser mais perto de ser o próximo Constante. Eu vou poder desmantar Providence de dentro. Só um homem está em meu caminho. Don Yates. Esse weasel foi o legal legal para os anos. Ele é o primeiro candidato. Mas retirá-lo do campo do jogo. Não vai funcionar. Se Edward suspeita... Eu vou convencer ele que você atuou-se. Retalha-se para Grey. Confira-me, eu sei o que estou fazendo. O Herald, Tamara Vidal. Ela tem o olho em todos os lugares. E eles estão todos fixados em você. O plano não vai funcionar se nós levamos ela. Ela nunca vai deixar meu lado por muito tempo. Qual o seu plano é... Eu vou te ajudar se eu puder. Você é certeza sobre isso? É certeza como eu nunca vou ser. Aqui. Aqui. Eu lhe trouxe uma convidação. Justo como os tempos antigos. Vem me encontrar quando está terminado. Boa sorte, 47. Como eu disse. Vamos falar novamente quando está terminado. Geralmente eu não me dou muito bem em áreas assim muito abertas. Prefiro ambientes mais fechados. Como mansões. Casas grandes. Coisas assim. Preciso, Pam? 3, 2, 1, e... Por mais de 2 décadas. A empresa de legislação de New York. Morgan, Yates & Coen. Ha sido uma das mais sucessivas. E as empresas mais controversas. Nos Estados Unidos. Oh! Caralho! Você acredita essas pessoas? Eu acho que o mundo todo é o seu campo. Não deixe eles chegar a você, Pam. Vamos só levar de cima. Tudo bem. Você está certo. Por mais de... Por mais de 2 décadas. A empresa de legislação de New York. Morgan, Yates & Coen. Por mais de 2 décadas. A empresa de legislação New York. Morgan, Yates & Coen. Ok, já são. Por mais de 2 décadas. A empresa de legislação New York. Morgan, Yates & Coen. Está a passar comigo. Mr. Yates. O é o Earens, senhor. A empresa. Eu vim mais rápido como puder. Sim, senhor. Eu tenho os files. Me preciso de crença. Entra-me quando pegue. Eu tenho acesso ao nosso ensino. O serviço para prestar tudo e eu não poderia pegar o meu PN para... Está aqui uma oportunidade de certeza. Existem ficheios e tal. Ok, está aqui uma boa oportunidade. Vou a segui-lo. Aqui não posso fazer nada, é muito perigoso. Olhe aquele rufo Rufus Crest. É tão adorável. Foi isso? Ok. Olhe aquele rufo Rufus Crest. É tão adorável. Uh, funcionou. Ok, agora sou divulgado. Não sei para onde é que ele tinha que ir. Não tem nada pessoal, mas vou te pular se quiser. Ah, ok. Vou ter que deixar as armas ali. Vamos lá. Eu vou precisar friscar você, se você quiser chegar aqui. Não se torne. Você não está fazendo minha vida fácil aqui. Ok, mano. Vamos. Ok, mano. Vamos. Será que agora se for buscar uma arma ele já não... Ah, God. Perdi a mesmo. Não, é ali. É ali. Eu sei que ele já não me... Não sei que ela agora já não me... Ah. Não há hipótese. Não há hipótese mesmo. Eu tenho que deixar aqui arma, fogo. É uma pena Ok, você está bem para ir Aaron Ford, Jr. Don Yates está me esperando Ok, você está aqui, Sr. Ford Eu vou voltar com um avião Vou gravar Um excedente do poder Um excedente do lobby, um advogado político Por que o Sr. Yates perderia seu tempo em um monte de cidadãos de cidadãos de cidadãos Mesmo se todos usarem o mesmo pincel Deus, você é um espelho Você parece um advogado, certo? Você tem aquele instinto de cidadão É um herói E aí, como você está? Eu poderia ir para você sair, se eu quiser Só para você sair do céu E aí Mestre Edwin John Yates, eu recebe o seu posto Eu me liguei com os professores Você pode fazer o seu posto em aqui Mestre Yates, você pode... Mestre Edwin, eu vou transmitir o novo herói O mais calmo de válvulas. O mais frio é que a Gaites O mais frio é que a Gaites Você pode montar sua compra aqui. O Sr. Yates vai para a direita. Acordei um violino. Não sei para que. Você pode montar sua compra aqui. O Sr. Yates vai estar com você. Tchau. Tchau. O Sr. Yates vai estar com você. O Sr. Yates vai não ser sério. Ele não pode ser sério. Ele pode. É semelhante. Ele não pode ser sério. Ele não pode. É impensável. Mas depois vou tentar subir por aqui. Por favor. Essa mulher deixou sua parte para cima. Não há medo que ele quer manter ela perto. Os parceiros. Você não acha que ele... Ele deve te curar. Por que você não faz uma coisa? Nós todos vão te fazer bem. Sim. Eu acho que você está certo. Nós vamos falar em uma área fora. Você e eu. Nós todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. A senhora não viu. E com o machado na cabeça. E com o machado na cabeça. Ok. 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 Ficou muito bem até. Vou deixar este aqui. E já matei um alvo. Fui mesmo a profissional este. Vou colocar aqui veneno. Mas não preciso. Não preciso. Isso provavelmente é. Sim. Você tem algo mais alto? Ok. 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 O alvo está ali. Vou gravar. Correu bué bem este. Estou bué parvo. O alvo está ali. Vou gravar. Correu bué bem este. Estou bué parvo. Ok. 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 Estou bué bem hoje. Diga-me. 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 Ok. Eu não esqueci a torta de asado. É a Diana e a outra. Vão estar sempre ali juntos. Estes são todas as oportunidades para assassinar o outro que eu já matei. O que vamos fazer? Foi mais fácil. O jogo não estava a espera que eu conseguisse tão facilmente matar o outro. Mas tenho certeza absoluta que vai ser muito complicado. E vai demorar muito. De matar esta. Eles não saem uma para a outra. Eu sei que ao menos a Diana não faz mal estar lá. Agora a segurança. E tem que ir para um lugar mais sossegado. As duas. O que estamos fazendo aqui Dexy? Monumental Records are long-time clients of Morgan Yates & Co. I thought we'd come show Don our support. He's a blood-sucking leech. He's like evil incarnate. A free bar is a free bar, Heidi. How is any of this relevant to our promotional tour? The class always had a strong following in Buenos Aires. You and Quentin have a 52% recognition rate. That's impressive in a fragmented post-monocultural market. Especially since Jordan was always the front man. We're not the class Dexy. We're- The band formerly known as The Class. Minus Jordan Cross. That's the reality Heidi. You don't like it? We can still accept the live gig with Serafina. She plays arenas. It's good steady money. Pass. I do have a shred of dignity left. Oh yeah? Want me to hold on to that for you? Screw you, Dexy. It'll be fine, dear. You'll get a hit and make lots of money. Hell, you might even see some of it once Quantum Leap and Dynasty Global and all other streaming platforms have taken their share. Hi there, friend. You just smile and do what rock stars do best, dear. Yeah? And what's that? Get drunk on somebody else's dime. So, what's your take on these isolations? São conversas muito interessantes E já foram boelos Acho que foi por aqui Então aqui E aí E aí Tá deixando Não sei o que é que eu estou a fazer. Uau. Muito bom. Ali é a Diana que bebe o Senna, portanto não vale a pena quitar com o Senna. A Bouta de Gems. 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 Ele está realmente flutindo em sua vida, não é? Você deve ter cuidado com ele. A Bouta de Gems. A Bouta de Gems. A Bouta de Gems. A Bouta de Gems. E não está ganhando nenhuma. O que é isso? O que é isso? Encontrei uma passagem secreta. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?